Caluana, Salvador, Bahia, Paiinho, escuta essa. Essa aqui ele vai ter que cantar hoje, Pátio. Ih, brincadeira. Vamos ver aí o que que dá essa. Agora é nóis, Caluana. Meu irmão! Opa! Quando você diz que vai embora, só pra chamar minha atenção. Sabe meu coração, tá perto de você. Quando digo que eu tô em crise, e já não tem mais nada a ver. Sabe meu coração, tá longe de você. Pare e pense um pouco aqui pra gente, a chama ainda está acesa. O jogo não acabou e de repente, as cartas continuam sobre a mesa. Mas o tempo tá querendo tempo, pra arrumar as coisas do seu jeito. A gente só precisa de bom senso, e tira a mágoa aqui dentro do peito. Meu coração pergunta o que é que eu fiz. Eu já não sei ficar tão infeliz. Qual é o amor que vive e foi um tris? Se eu errei, não foi o que eu quis. Meu coração só quer ouvir tua voz. Mesmo que seja pra gritar, brigar e reclamar. Só me responde de uma vez, e agora nóis. Só me diz que já não tem mais solução, que não quer mais meu coração. Para e pense um pouco aqui pra gente, a chama ainda está acesa. O jogo não acabou e de repente, as cartas continuam sobre a mesa. Mas o tempo tá pedindo tempo, pra arrumar as coisas do seu jeito. A gente só precisa de bom senso, e tirar a mágoa aqui dentro do peito. Meu coração pergunta o que é que eu fiz. Eu já não sei ficar tão infeliz. Qual é o amor que vivo por um tris? Se eu errei, não foi porque eu quis. Meu coração só quer ouvir tua voz. Mesmo que seja pra gritar, brigar e reclamar. Só me responde de uma vez, e agora nóis. Só não me diz que já não tem mais solução, que não quer mais meu coração. Meu coração... Meu coração... Massa, meu irmão, massa... Massa, meu irmão, massa... Galoana... Vai, Bahia... Brincadeira, meu velho... Vai, Bahia... Vai, Bahia... Vai, Bahia... Vai, Bahia...